Recentemente implementado em nossa instituição, aqui no Instituto Federal Goiano, dois sistemas, sendo um sistema de recirculação com 16 caixas de 500 litros e o outro com 16 caixas de 1000 litros, através de recursos da FAPEG, por meio da aprovação de projeto, e também por meio de aprovação de projeto junto com a empresa. Então aqui é um setor que nós vamos utilizar para poder dar várias aulas para vocês e que está disponível para desenvolver produtos e projetos com empresas.